Fala pessoal, hoje eu estou aqui na estação de Francisco Murato, a gente vai subir até a plataforma, acho que eu perdi a coisa errada. Acho que eu subi na plataforma errada, galera. Não, estou na certa, aqui ela vai o trem sentido Rio Grande da Serra. A gente tem que disfarçar, porque se o segurança vier a gente filmando, ele manda parar, que não pode fazer imagens aqui, sabe? Mas essa é a estação de Francisco Murato, ela foi inaugurada em 2020. E é isso, gente. O trem aqui vai para Rio Grande da Serra e também Jundiaí, tá? Eu vou encerrar a transmissão, porque se o segurança vier, ele pede para a gente parar de filmar. Vou ficando por aqui, galera. Eu vou ficando por aqui.